Música Pô cara, tô indo pra apresentação, tô afim de seguir em frente e se tornar logo um bibaí profissional, então... Pô cara, aqui tá maneiro pra caraca, tu vai? Pô, tô afimando cara, já marquei compromisso já, volta aqui. Vou pra apresentação. Tá tranquilo então. Ei cara, como é que tá dança? Pô, tá tranquilo, mano. Pô lá, os caras que dançaram lá na eliminatória do Bissone. Pô, foram eles mesmos, cara. Pô, tá ali jogadão, né? Pô, vou colocar aí depois pra ela pra jambajar. Pô, vamos ver isso aí. Mas ainda tô fazendo aquele que eu venho assim. Pô, parei, mano. Parei, tá ali só o que eu fazendo. Tá dançando mais, cara. Pô, bora, vou para o Jack. A gente não tem, mas a galera não tá na boca, sabe qual é? Não tem problema. Bom, desde que não, cara, vai ser outras oportunidades. Ah, mas é difícil. Ainda mais que a gente não tem estrutura pra tá fazendo o que a gente quer, entendeu? Então, fica uma parada muito difícil. É só o gênero. Por isso, a gente parece que tem uma força pra gente. Traz um pilhão ali, pô, vamos lá dar uma olhada pra gente e tal. Pô, vamo lá então, vamos lá. Vamos ver, sim. Vamos ver, ó. E aí, escada, né? Agora é outra, mano. Então, garra, deixa o cara aí. Vamos lá. Vamos lá, pô, se manda na grada, deixa o cara aí, deixa o cara aí. Vamos lá, pô... Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL